E aí, vou ensinar vocês agora para fazer uma mestralha dentro do Ray Potter, acompanha só. Aqui, sabe aquelas varinhas que você faz assim, sem graça? Um turbina é isso daqui. Pacotão, 12, 13, 14 varetas. Você pega um cano com uma curva, parece que não rebola. Coloca no chão aqui. Vamos pular aqui o outro. O Cristo aqui para cima. Pega a fita. Aí você pega o cano e coloca bem aqui. E gênero aqui. E gênero aqui. Cara, ficou simplesmente incrível, velho. Mas não esquece, deixa seu like. Já se inscreve. E sem enrolação, cara. Vê como ficou o curso. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.